Fala galera, aqui é o DeBem e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nova plataforma que é a Litit ou Litit, Litit, da maneira como você quiser falar. Vamos lá, eu vou falar sobre a Litit que é uma plataforma de vídeos shorts, tá? E com ela você pode ganhar dinheiro postando vídeos curtos da mesma forma como se posta no TikTok. Ou seja, se você já posta vídeos no TikTok você pode pegar os vídeos que você posta lá, postar aqui na Litit e conseguir fazer valores, tá? Então vamos lá, o que é que você precisa fazer? Primeiro que essa plataforma ela tá no comecinho o site, eu tô no site aqui, eu vou deixar o link na descrição pra você entrar no site, criar sua conta baixar o aplicativo e começar a postar o seu conteúdo pra começar a ganhar dinheiro, beleza? Eu vou traduzir o site aqui para português, beleza? O que é que você vai fazer? Você vai baixar pelo seu celular, você pode baixar aqui pelo Google Play, caso você tenha o Android caso você tenha o iOS, você vai baixar aqui pela Apple Store, tá? Então ele é o que? Ele tem um token social, que é o token Litit, o token é utilizado para vídeos, músicas, NFT e imagens. Você pode usar o Litit no mercado de Android, iOS e NFT, tá? Aqui fala que os usuários do Litit são criadores de vídeos e músicas, artistas, NFT, comunidade DAO e usuários, beleza? Você é um criador de conteúdo no TikTok, Instagram e YouTube? Se é ou se deseja ser, vem pra Litit que é assim que você começa a criar o seu conteúdo, começa a postar os seus vídeos, você já começa a ver os seus resultados, tá? Eu vou mostrar pra você aqui, você vai baixar aqui o aplicativo móvel, tá? Você vai vir aqui em aplicativo móvel pra baixar, você pode baixar no seu celular ou você pode baixar no seu emulador, tá? Como eu não gosto muito de usar o celular, galera, eu prefiro usar um emulador, tá? Então aqui, os vídeos curtos e tals. Eu já baixei no emulador, tá aqui no BlueStacks, tá? Esse é o aplicativo, eu já tenho uma notificaçãozinha aqui, deixa eu ver o que que é, ó. Vou clicar aqui, a notificação de alguém que tá me seguindo, né? Beleza, já tem alguns seguidores, eu criei agora, tá? Mostrei os meus primeiros vídeos ontem, já tô com 7 seguidores, tô seguindo uma pessoa e tenho 17 likes. Isso aqui já me deu alguns resultados que se eu vier aqui, ó, em configurações, eu posso ver os meus resultados aqui, tá? Então, deixa eu ver onde é, aqui, Wallet Points Earned, eu acho que é aqui, pronto, é aqui mesmo. Beleza, eu já tenho esses 227.4 Leet Points na minha carteira e tenho 0.9 Leet Points pra adicionar na minha carteira. Quando você postar um vídeo que ele tiver visualizações, você pode observar aqui embaixo, ó, que vai ter os pontos que você ganhou, tá? E vai estar descrevendo de onde que você ganhou. Por exemplo, esse 0.9 ponto aqui, ó, que eu tenho, 0.9 Leet, eles foram ganhos através das visualizações do meu vídeo, ó. Então, 0.9 Leet Point eu ganhei por causa da visualização dos meus vídeos. Então, eu vou clicar aqui pra transferir pra minha Wallet. Já foi, já saiu daqui e já adicionou aqui. Quando tiver adicionado aqui, a gente pode fazer o saque, tá? A gente pode converter pra real, converter pra dinheiro real e fazer o saque, beleza? Se eu clicar aqui, ó, se eu clicar aqui, vai dizer que tem uns pontos aí na minha carteira e tal. Eu tenho que fazer o login lá no site, que é esse login nesse site aqui, ó. Que é o login nesse site aqui. No caso, pra fazer o login, vai ter o QR Code que você vai ler pelo seu celular ou pelo emulador. No meu caso, eu tive que ler pelo emulador. Pra ler pelo emulador, o que é que eu fiz? Eu bati a foto do QR Code e quando eu fui no emulador, Bem aqui, ó, você vem aqui em configurações, Web Wallet, QR Code. Bem aqui, eu utilizei a foto do QR Code que eu bati aqui no celular, eu utilizei aqui pra câmera do emulador. Ler, depois que ela leu, eu fiz o login no site normalmente. Beleza, galera? Vou voltar aqui. Beleza, vou vir aqui em mim novamente. Eu tô aqui na minha página inicial, novamente. Deixa eu vir aqui no site. Beleza, vindo aqui no site, vou clicar aqui, ó, pra entrar na minha conta. E teve uma verificação de kick que eu não passei, no caso. Eu preciso ver o que que aconteceu, porque eu não consegui passar aqui. Deve ter sido algum problema aí na minha foto, na foto do minha identidade. Qualquer besteirinha aí, não passa. Aí eu posso tentar novamente aqui, ó. Depois eu vou tentar novamente em off, pra conseguir fazer o kick. Que pra fazer o saque, a gente precisa de ter o kick, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de kick, mas o site trabalha com isso. E beleza. Outra coisa, galera. Você, com link de referência, por exemplo, link de referência que eu vou deixar aí na descrição. Que também você pode utilizar seu link de referência pra trazer novas pessoas pra... Pra... Para o aplicativo aqui. Você vai ganhar 100 pontos lit, tá? E aqui já mostra aqui uma conversão, ó. Um lit é igual a 1001.35 points, tá? Esse valor aqui, em real, nós ainda não temos esse valor em real. Por quê? Porque esse token aqui, o token lit, ele ainda não foi listado, tá? Então, o que a gente pode fazer hoje, atualmente? Juntar o maior ponto de lit possível pra trocar pelo token. E quando for lançado o token, a gente já poder trocar por dinheiro real e fazer os nossos valores postando vídeos igual o TikTok, tá? E detalhe, galera. Quando que vai ser lançado o token lit? O token lit tá programado pra ser lançado no próximo mês de junho, tá? Então, nesse mês aqui, nós podemos focar em gerar os tokens, acumular o máximo de tokens possível, pra quando for lançado, quando o token for listado, no próximo mês, a gente já poder fazer em primeira mão a troca dos nossos tokens. E assim já ganhar uma grana no ponto inicial do aplicativo, tá? Só que depois de feito isso, pode ser que o token caia o valor. O valor, não sei dizer agora, mas no próximo mês, nós provavelmente já poderemos trocar os nossos lit por reais e colocar no bolso. Beleza, galera? Voltando aqui no aplicativo. Pra postar um vídeo, é muito simples. Pelo celular, mais simples ainda. Aqui pelo emulador, eu preciso fazer o quê? Eu preciso vir aqui em... Aqui, ó. Create. E venho em upload. Ele vai abrir aqui. Eu pego um vídeo. Vou pegar um vídeo aqui, ó. Na minha pasta. Mostrando aí como postar pelo emulador, tá, galera? O canal que eu tenho é um canal de gameplay sem falas. Eu vou postar esse vídeo aqui. Só arrastar pra lá, ó. Tá travando. Beleza. Só arrastar pra cá, tudo o Bluestacks. Joga o vídeo aqui, ó. Beleza. Conferir se não é o mesmo, se não é repetido. Não é. É parecido, mas não é repetido. Então, eu vou clicar no vídeo aqui. E já era. Já tá postando. Aí, aqui eu posso colocar na descrição. Botar aqui gameplay. Botar Dandeman, que é o nome do jogo. Dandeman. Gameplay. Parte 2. Pronto. Feito isso, é só confirmar aqui. Esperar ele carregar. Quando ele carregar, o botão post vai ser ativado. Quando ele ativar, é só eu clicar e o vídeo vai ser lançado. Tá? Quando o vídeo for lançado, dependendo da quantidade de visualizações, do tempo de visualizações que as pessoas passarem, a gente vai ganhando pontos de elite, que a gente vai poder juntar mil pontos de elite para trocar por um token e assim sucessivamente. Quanto maior for a quantidade de vídeos que você tiver dentro da plataforma, mais rápido você vai juntar os pontos links necessários para trocar por um token. E o token trocar por dinheiro real assim que o token for lançado. Beleza, galera? Então, aproveita que o aplicativo é novo. Tá chegando agora no mercado. Aqui, já ativou. Tá com 99%. Agora eu já posso ativar aqui as hashtags. Eu vou botar aqui game. Hashtag game. Hashtag gameplay. Deixa eu ver se tem o nome do jogo com uma hashtag. Eu acho que não vai ter não. Dandemê. Quer ver? Não tem. É óbvio, né? Tá chegando agora. Botar viral. Virar o vídeo. Pronto. Beleza. Agora é só clicar em post. Seu vídeo foi... Apelou a dado. Apelou a dado. Foi atualizado. Foi subido com sucesso. Aqui eu já posso verificar a quantidade de lit points que eu tenho. Só clicando aqui. E olha só. Eu tinha feito... Tinha enviado para minha carteira 0.9.lit. Aqui já tenho mais 0.1 lit para enviar para a carteira. Isso aqui chegou em quê? Por causa de quê? Vamos ver. Ó. Tempo de vídeo assistido. Então foi mais... Foi mais um... Foi mais 0.1 ponto de lit que chegou por causa de visualização. É só clicar aqui que ele vai para a minha carteira. Vou esperar juntar mais para enviar tudo de uma vez. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!